Para quem não sabe, meu nome é Bené Gomes, eu sou pastor, já estou com o pastor Fragali há 19 anos, a gente está caminhando juntos. Há dois anos atrás, mais ou menos, não, menos que isso, um ano e pouquinho atrás, o Edna e eu sentimos uma direção. Talvez você não saiba, mas o Timóteo e a Rene, que são pastores lá na Nova Ipanema, que são, respectivamente, filho e nora nossos, e a gente foi lá dar uma assistência, ajudar de alguma forma. E tem sido bom, a gente está na luta com a reforma, vocês sabem, as notícias que chegam aqui na Barra, é que nós alugamos uma casa e estamos reformando, e reforma, você sabe como é que é. Você estabelece um prazo, e esse prazo não se cumpre, e era para termos inaugurado, era para você ter ido lá nos visitar, participar da inauguração, em dezembro, e já estamos em janeiro, e já estamos percebendo que vai se prolongar um pouquinho mais, talvez ali no final de fevereiro, início de março, a gente já possa ter a nossa casa pronta, no lugar privilegiado, ali na Epitácio Pessoa 1164, na Alagoa, e a gente está feliz, a gente está feliz. A Bíblia diz que Deus vai, Jesus disse que aqueles que deixaram tudo para investir no reino vão receber cem vezes mais, mas, ele adverte, com perseguições, com resistências, com dificuldades, nada acontece da noite para o dia no nosso caso, há muita resistência espiritual, é claro que pela fé, a gente faz prevalecer aquilo que Jesus já conquistou para nós, não é o nosso preço, não é o nosso jejum, a nossa oração, não é a nossa obediência que faz necessariamente a diferença, o preço que Jesus pagou, a obra que ele consumou, o sangue que ele derramou, é que faz, e continuará fazendo todos os dias, a diferença na minha e na sua vida, aquele pacote que a Hélida falou, que ele conquistou para nós, não só vida eterna, não só salvação, que já é demais, que se fosse só isso, já seria demais, porque a gente tem a certeza de que ele também é o Deus que cura, ele é o Deus que faz a gente prosperar, ele é o Deus que faz a gente ter uma saúde mental e emocional equilibrada, abençoada, meu irmão, prosperidade é o plano e propósito de Deus para cada um de nós, quantos pai, mãe, pais nós temos aqui nessa manhã, você é pai, você é mãe, levanta a sua mão, aproveita agora e abençoa seu filho, abençoa sua filha, nesse momento, ah, não está aqui, mas ora por ele agora, abençoa, libera uma palavra de bênção para o seu filho, aonde quer que ele esteja, sua filha, esteja ele casado, esteja ela casada, já seja mãe ou pai de família, libera agora pai, a autoridade na oração do pai, pelo filho, da mãe, pelo filho, pela filha, libera essa bênção agora em nome de Jesus, isso foi um insight que Deus me deu, mas olha só, você que é pai, você que é mãe, eu tenho certeza, certeza de que você faz tudo o que é possível, tudo aquilo que está ao seu alcance, para que os seus filhos sejam bem sucedidos, você pode profetizar isso, você que é pai, mãe, o meu filho, a minha filha, é bem sucedido, é bem sucedido, eu profetizo sucesso de Deus, graça de Deus, bondade de Deus, fidelidade de Deus, sabedoria de Deus, capacidade de Deus sobre a vida deles, para que continue rompendo limites, para que continue avançando, crescendo, e ocupando lugares cada vez mais altos, para fazerem a diferença, na face da terra, em nome de Jesus, essa semana a gente ficou consternado, nós perdemos a Ludmilla Ferber, vocês sabem disso, Ludmilla, ela teve uma boa parte, do ministério coenonia, que começou lá em Goiânia, através da nossa liderança, em 1988, começamos o ministério coenonia, com canções, que começaram a fazer diferença no Brasil, e depois da etapa Goiânia, quando a gente foi para Brasília, em 1992, o ministério coenonia começou em Goiânia, um breve resumo, e fomos para Brasília, a partir de 1992, a Ludmilla se uniu a nós, e nos acrescentou demais, com a sua unção, com a sua intensidade, com o seu fogo, a sua paixão por Jesus, que sempre foi uma característica forte, uma mulher de comunhão, uma mulher de intimidade, uma mulher de oração, uma mulher de fé, é essa canção, que a gente cantou aqui, fazendo uma pequena homenagem, não desista, não pare de lutar, os sonhos de Deus, jamais vão morrer, uma canção que Deus deu a ela, que tem inspirado, que inspirou uma geração, ela tinha milhões de seguidores, no Instagram, e a gente respeita, inclusive, o fato da família, ter reservado, o velório, o sepultamento, porque seria impossível, se dissesse, o nome de onde, do cemitério, onde ela seria sepultada, já seria um tumulto enorme, tenho certeza, que seguidores e admiradores, estariam lá, das seis da manhã, até a meia-noite, esperando, tamanho o carinho, que ela despertou nas pessoas, a admiração, o impacto, a influência, a inspiração, que ela foi, e, a gente só, precisa de confiar, que Deus fez a ela, uma proposta melhor, foi isso que eu coloquei, exatamente isso que eu coloquei, no meu Instagram, no meu perfil, dizendo, perdemos a Ludmilla, e perdemos mesmo, algo que nos dói, algo que nos machuca, porque a presença dela, a presença profética dela, exalava, e sempre exalou, o bom perfume de Cristo, fica aqui então, uma homenagem, sim, ela mais sincera, com relação a Ludmilla, que de 92 a 99, foram oito anos, apesar de na sua lógica matemática, dizer que 92 a 99 são sete, mas são inclusivos, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, foram oito anos, do adoração, do adoração 5, até o adoração 11, do Ministério Crononia, Ludmilla esteve nos servindo, e a brilhantou demais, e foi bênção para nós, no Ministério Crononia, e foi bênção para milhões de pessoas, depois o Ministério dela explodiu, o Crononia foi como que uma plataforma de lançamento, depois o Ministério dela rompeu, o pastor Carlos Café, trabalhou direto com ela, na editora, na gravadora, na Cairós, e teve o privilégio de produzi-la em várias produções, em várias gravações, cara, fica aqui a nossa homenagem, Deus abençoe as filhas, Deus abençoe a família, Deus abençoe a casa, os amigos mais íntimos, consolando, confortando, fortalecendo, em nome de Jesus, vamos dar uma simbólica salva de palmas, ao Senhor Jesus, pela vida da Mila, pelo tempo que ela passou conosco, um tempo de muita frutificação, um tempo de muita bênção de Deus, Ludmila, você está no melhor lugar, Ludmila, você está agora no melhor lugar, nos braços do Pai, ministrando diretamente, diante do trono, da graça de Deus, gente, nós estamos falando aqui, nesses dias, sobre restauração, olha só, 2022, o ano da restauração, eu estive aqui na quinta-feira, com o pastor Jorge, a pastora Neiva, aqui no painel, falando sobre a restauração da paz, e, durante a nossa conversa, o pastor Jorge, acabou tocando no assunto confiança, e eu fiquei pensando, cara, se é uma coisa que nós precisamos, todos os dias da nossa vida, é confiar em Deus, de todo o nosso coração, e é uma coisa que a gente é provada demais, se tem uma coisa que nos prova, é realmente confiar em Deus, de todo o nosso coração, você sabe que o nosso problema, não é entrega, a nossa questão, não é a consagração, não é nos rendermos, eu creio que cada um de nós, tem essa sensibilidade espiritual, de atender a voz do Espírito Santo, e nos rendermos, e nos entregarmos, e nos consagrarmos, mas a Bíblia diz, nos convida a ir além, ela diz o seguinte, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua causa, entrega a tua dificuldade, entrega o teu desafio, entrega o teu alvo, a tua meta ao Senhor, vírgula, confia nele, e o mais ele fará, confia nele, quantos querem ter a sua confiança em Deus, totalmente restaurada em 2022, cara, a confiança, ela vai além da lógica, você vai ter, vão ter momentos, da mim na sua vida, que você, talvez, você não vai conseguir entender, tão rapidamente, os movimentos do Espírito, você não vai conseguir entender, tão rapidamente, você não vai conseguir discernir, tão rapidamente, os movimentos do Espírito Santo, mas quando você confia em Deus, você tem certeza, de que todas as coisas, cooperam para o bem, daqueles que amam ao Senhor, você tem uma convicção, você tem uma certeza, você entra naquela situação, e diz assim, cara, está meio estranho, não estou entendendo, mas Deus tem o melhor para mim, eu vou sair dessa melhor, eu vou sair dessa dificuldade, que eu estou tendo, na minha relação conjugal, dificuldade na comunicação, com meu esposo, com a minha esposa, essa dificuldade, que eu estou tendo, no relacionamento, com meus filhos, com meus pais, cara, eu não vou desistir, eu vou continuar olhando, firmemente, para o autor, e o consumador, da minha fé, que é Jesus, e eu tenho certeza, que daqui a pouco, eu vou entender, mas que bom, que antes, até mesmo, de entender, a gente pode confiar, sabe esse processo, que você está passando agora, e que talvez, você esteja um pouco, angustiado, com relação a ele, por que você está angustiado, porque você perdeu, o controle, dessa situação, cara, eu não vou dizer para você, que Deus ama, te ver perdendo o controle, não é isso, eu não chegaria a esse sadismo, tá, mas ele sabe, que muitas vezes, vai ter que agir, mesmo você não entendendo, aquilo que está lá, em João 13, 7, o que faço agora, compreenderás depois, simplesmente confia, que Deus está trabalhando, a seu favor, Isaías 64, 4, ele trabalha, Deus trabalha, dia e noite, intensamente, para aqueles, que nele esperam, ele está trabalhando, a seu favor, diga assim, ele está trabalhando, a meu favor, coisas boas, vão continuar, acontecendo na minha vida, em todas as áreas, em todos os aspectos, em todas as circunstâncias, que envolvem a minha vida, coisas boas, vão continuar acontecendo, porque Deus é bom, nós cantamos a bondade de Deus, agora, em minha vida, é sempre fiel, em minha vida, é sempre bom, tão bom, Deus é bom demais, Salmo 20, versículo 7, diz o seguinte, alguns confiam, em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos, no nome do Senhor Deus, uns confiam em carros, outros em cavalos, alguns confiam em diploma, em intelectualidade, em doutorados, em mestrados, em dons, em habilidades, talentos, tudo isso tem o seu lugar, carros de guerra, tem o seu lugar, cavalos tem o seu lugar, espírito de liderança, tem o seu lugar, carisma tem o seu lugar, caráter tem o seu lugar, cara, mas a nossa confiança, de verdade, para resolver todas as situações, e pendências, e questões, da nossa vida, a nossa confiança, está em Deus, alguém pode declarar isso, a minha confiança, está em Deus, absolutamente em Deus, totalmente em Deus, completamente em Deus, confiam em carros, nós estamos em época de eleições, uns confiam na direita, outros confiam na esquerda, eu confio naquele que é o centro, de todas as coisas, não estou falando para você ser apolitizado, você não ter nenhuma participação, nenhum envolvimento, sabe, cara, seja político, seja apolitizado, seja sábio, em entender os panoramas, econômicos, de mercados, panorama político, nada, nada contra, a gente não tem que ser alienado, leia sobre isso, sabe, vá fundo, cave mais, não há problema, a gente entende que o nosso intelecto pode trabalhar, e Deus nos deu intelecto para isso, Deus nos deu inteligência para isso, Deus nos deu sabedoria para isso, para a gente ir a fundo, mas não chegue ao ponto de polarizar, querido, não vale a pena, não vale a pena, sabe, coloque Jesus no centro, e ore para que o reino de Deus seja estabelecido nessa nação, porque a solução para o Brasil não está nem na direita, nem na esquerda, nem no centro-esquerda, centro-direita, nem no centro, a solução para o Brasil continua sendo o reino de Deus estabelecido através da igreja, e é uma igreja infiltrada, não é uma igreja apenas reconhecida quando congrega, é uma igreja reconhecida quando está trabalhando através de seus membros, lá no palácio do governo, nas secretarias estaduais, nas secretarias municipais, não temos nada contra políticos, mas gostaríamos que todos eles fossem cheios do Espírito Santo, não temos nada contra os governantes, o poder judiciário, o poder executivo, o poder legislativo, oramos por eles, oramos pelos três poderes, são importantes, fazem parte do sistema democrático, cara, mas olha, nós não vamos a lugar nenhum como nação, se Deus não for o Senhor dela, bendita a nação, feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor, antes de feliz é a nação, cujo Lula é o presidente, ou cujo Bolsonaro é o presidente, ou cujo Moro é o presidente, antes disso, feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor, a solução continua sendo o reino de Deus, e o reino de Deus é expresso através de mim, de você, no dia a dia, o lugar em que nós pisamos, com a planta dos nossos pés, ali resplandece a glória de Deus, querido, ali a voz de Deus se instala, a voz profética, atos proféticos, movimentos proféticos, através da sua integridade, através da visão e da sabedoria, e da paixão que queima e arde, no teu coração e no meu coração, cara, talvez você nunca vai ocupar esse púlpito, para falar, para trazer uma mensagem, mas você não precisa desse púlpito, para fazer diferença na sua vida, você não precisa participar do ministério de louvor, ministério de música, ministério de dança, de artes, de cinema, de teatro, você precisa simplesmente, exalar o bom perfume de Cristo, confie em Deus em 2022, como você talvez nunca confiou, eu queria dar um exemplo de confiança, um exemplo simples, quando a nossa filha menor, tinha 5 anos de idade, a gente estava ministrando em São Paulo, a gente tinha uma igreja em São Paulo, e nós tínhamos um púlpito, um pouquinho mais alto, uma plataforma, um pouco mais alta que essa, e nós tínhamos o costume de, sempre nos finais das reuniões, assim que nós acabávamos, receber as pessoas aqui, para impormos as mãos, para orarmos, e ela vinha, com 5 anos de idade, subia lá em cima, na plataforma, e ficava só esperando eu acabar a oração, quando ela via que eu acabei a oração, em nome de Jesus, amém, ela falava pai, e já pulava, ela dava um salto, ela se lançava na minha direção, irmãos, eu louvo a Deus, porque a minha filha, na sua infância, sempre pesou com uma peninha, graças a Deus, ela não era pesada, ela era magra, então, todas as vezes, em que eu fui desafiado, a acolhê-la, o Senhor me honrou, por que que eu estou dizendo para isso? Porque, a confiança, é a base, de todas as nossas ações de fé, eu vou repetir essa frase, a confiança em Deus, é a base, de todas as nossas iniciativas, e ações de fé, alguém diz a mim, é isso? Por que que ela tinha fé, de se lançar, daquele lugar mais alto, se um dia eu falhasse, meu irmão, ela correria sérios riscos de vida, se um dia eu não visse, eu me distraísse, eu não percebesse, e ela simplesmente viesse, talvez nós dois correríamos risco, de nos machucar, e talvez até coisas piores, quebrar alguma coisa, ou outro, algum membro do corpo, mas ela confiava, e aquela confiança, deu liberdade, olha que coisa linda, a confiança que você tem em Deus, te dá liberdade, de fazer novos voos, na sua fé, quantos creem, que 2022 será um ano, de novos voos de fé, novos voos de fé, não é debaixo de loucura, não é debaixo de insensatez, não é debaixo, de um sentimento humano, debaixo de uma palavra, de uma direção, de uma conexão, profunda, total, genuína, verdadeira, com o Espírito Santo, que está dentro, de cada um de nós, eu preciso de avisar para você, confirmar com você, o Espírito Santo, está dentro de você, para junto com você, causar uma revolução, aonde quer que você, coloque a planta, dos teus pés, no ano 2022, uma revolução santa, não é uma revolução armada, é uma revolução espiritual, estamos sendo desafiados, como nova igreja, a produzir, a causar, uma revolução espiritual, nessa nação, por meio dos princípios, valores, conceitos, consciência, mentalidade, e cultura, do reino, de Deus, em cada um de nós, olha só, Salmo 125, versículo 1, os que confiam no Senhor, quantos aqui confiam no Senhor, pela fé, você declara, eu confio, eu confio, os que confiam no Senhor, são como o Monte Sião, quantos aqui, já tiveram o privilégio, de ir lá em Jerusalém, lá no Monte Sião, Jorjão, foi bom, que experiência maravilhosa, 2014, a gente foi, aliás 2015, e foi demais gente, foi algo maravilhoso, e estivemos no Monte Sião, que é um monte seguro, não é tão alto, mas é um monte firme, não serão abalados, quantos querem continuar confiando em Deus, porque a promessa, para quem confia em Deus, é que, ele não será abalado, ela não será abalada, você pode dizer, sutilmente, para a pessoa que está ao seu lado, você não será abalada, ou abalado, no ano 2022, por causa da tua confiança em Deus, por causa da tua confiança, inegociável em Deus, não negocie a sua confiança, por causa das circunstâncias contrárias, e olha que tem circunstâncias, que provam a nossa confiança, imagine Sadraque, Mesaque e Abednego, ali, diante da possibilidade iminente, de serem lançados na fornalha, e permanecer inabaláveis, não tem negociação, com as trevas, não tem negociação, com as circunstâncias, maior é o que está em mim, do que o que está no mundo, permaneça confiando, os que confiam no Senhor, são como o monte Sião, não serão abalados, mas permanecerão para sempre, você que nos acompanha pela internet, confia, você está sendo comparado, a sua confiança é comparada ao monte Sião, que não se abala, que permanece para sempre, Jeremias 17, eu quero ler aqui na versão, a mensagem, eu trouxe aqui a versão, a mensagem, licença para eu pôr os meus óculos, porque leitura de perto, eu preciso dos óculos amados, aleluia, a mensagem, versículo 5, até o versículo 8, mensagem do eterno, maldito é o homem forte, que depende de simples seres humanos, que se acha capaz de resolver tudo no braço, e põe o eterno de lado com desprezo, ele é como o arbusto do deserto, longe do solo bom, ele vive sem raiz e sem propósito, numa terra em que nada cresce, olha, o homem que confia em si próprio, o homem que confia na sua própria capacidade, no seu próprio poder, na sua própria inteligência, nos seus próprios recursos, agora o versículo 7, mais feliz é o homem que confia em mim, e a mulher que se apega ao eterno, eles são como árvores plantadas no Éden, com as raízes perto do rio, o rio do espírito, aleluia, não se preocupam com o verão mais quente, e suas folhas não perdem o verde, passam pela seca com tranquilidade, dando frutos frescos em todas as estações, gente, me impressionou essa frase, passam pela seca com tranquilidade, eu não sei, eu não quero dizer que todas as portas estarão continuamente abertas no ano 2022 para você, eu não ouso dizer que você não vai enfrentar desafios, talvez até períodos de aparente sequidão, escassez, embora a gente saiba que isso não faça parte do pacote daquilo que Jesus conquistou para nós, no mundo passais por aflições, e pode ser que nessa passada por aflições, um tempo de sequidão se instale, alguns dias, algumas semanas, porque Deus está trabalhando em algum ponto, em algum aspecto, para nos aperfeiçoar, mas aqui está dizendo que passa por tranquilidade, com tranquilidade pelo tempo da seca, cara, o tempo da seca não vai te abalar, o tempo da aflição não vai roubar a tua confiança, não vai mexer na tua confiança, quantos entendem a importância da confiança em Deus? Quantos pais aqui entendem que na infância, principalmente na primeira infância, como foi importante o teu filho confiar em você? Às vezes eu não entendia, pai, por que eu não posso ir por esse caminho? filho, eu sei, não vai por aqui, obedece o papai, confia no papai, confia na mamãe, não é bom, tem espinhos no caminho, tem dificuldades, eu estou tentando te resguardar, eu estou tentando te proteger, quantos entendem que todas as ações de Deus, é para o nosso próprio bem, é para nos proteger, é para nos guardar, se o relacionamento com alguém, que aparentemente estava indo bem, não deu certo, não se desespere, Deus está no controle, pode aplaudir Jesus, eu sei que teve gente com vontade de aplaudir Jesus, aplauda Jesus, aplauda Jesus, você estudou, 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 fez aquela prova para o concurso, aparentemente você foi muito bem, mas você não passou, não se desespere, gente, eu tenho um exemplo tão simples, eu tentei comprar um carro, que para mim era o carro da época, era o carro que eu tinha condições, isso lá na década de 90, era um carro importado, na época que carro importado, não era tão assim, não estava à venda assim, e eu falei, vou comprar esse carro, gostei do nome dele, Renault, gostei, olha, Renault, gente, e eu fiz tudo o que eu precisava, era um leasing, arrumei os fiadores, arrumei tudo, tudo que eu precisava, toda a documentação, documentação do fiador, documentação do pretendente, cara, impressionante, então, amanhã, 10 horas da manhã, estaremos lá no banco, para poder assinar o contrato, e já pegar o carro, no outro dia, no outro dia, de manhã, o leasing, no Brasil inteiro, de todos os bancos, de todas as financiadoras, foi fechado, por um decreto do governo federal, pararam de oferecer leasing, cara, eu cheguei em casa, e falei, senhor, me explica isso, caramba, logo no dia, senhor, senhor, não poderia ter deixado isso, para amanhã, Deus falou, não, não poderia, porque o Renault, não é o melhor, que eu tenho para você, eu tenho algo melhor, para você, e eu confiei nisso, ali, meio que esperneando, sabe, diante de Deus, assim, me debatendo, meu Deus, o que acontece, mas tudo bem, tu tens o melhor para mim, mas meu Deus, sabe, você vai declarando, que tem o melhor, mas vai se angustiando, ao mesmo tempo, Deus, tu tens o melhor, mas por que não deu certo, tu tens o melhor, por que não deu certo, tu tens o melhor, cara, vocês não acreditam, o carro que Deus nos deu, por uma condição, maravilhosa, e foi um carro japonês, um Subaru, Subaru, sei lá, era nem seu nome, do negócio, um carro, assim, inacreditável, Deus falou assim, ficou satisfeito, com os meus movimentos, ficou feliz, com o cuidado, que eu tenho, para com a sua vida, você entende agora, que tudo que eu faço, é para o teu bem, quantos entendem, que tudo que Deus faz, é para o seu bem, eu sei que o diabo, entra no circuito, muitas vezes, para tentar, gerar em você, um sentimento, que Deus te abandonou, que você não é importante, que Deus te desprezou, Deus te colocou de lado, você não tem tanto valor, assim como dizem que tem, mentira, você tem todo o valor, do mundo, se fosse preciso, Jesus morrer, só por você, ele morreria, cara, você assume, essa consciência, diante de Deus, eu costumo brincar, dizendo o seguinte, olha só, a minha autoestima, desculpe um pouco, a minha insensateza, vou dizer igual o apóstolo Paulo, desculpe um pouco, a minha insensateza, eu não acredito, que Deus tenha filhos, prediletos, mas se ele tiver, eu sou um deles, parecia um pouco insensato, eu não acredito, que Deus, Lucas, tenha filhos preferidos, mas se ele tiver, eu estou dentro, vocês sabem, que meu pai, teve 12 filhos, foram 13, o primeiro morreu bem novinho, então 12, ele criou, e meu pai, teve alguns preferidos, e de início, eu não era um dos preferidos, me revoltei, no início, eu me revoltei, falei, que injustiça, um pai, não deveria ter preferência, de um filho para o outro, aí eu entendi, que lá, nos tempos bíblicos, já existia isso, um tal de Jacó, deu uma veste especial, para um tal de José, uma veste colorida, os irmãos não gostaram, tiveram inveja, e deu no que deu, mas você, sabe, quando eu converti, aos 15 anos, Deus mudou a minha mentalidade, Deus mudou a minha atitude, de Deus, mudou a minha postura, eu falei, quer saber de uma coisa, tem três filhos, que o meu pai, ele prefere, declaradamente, descaradamente, tem três, os outros nove, alguns estão na massa cinzenta, outros, ele despreza, ele não considera, ele não valoriza, é o meu pai, é o meu pai, não pedi para nascer, nessa família, é o meu pai, mas, o Espírito Santo, colocou em mim, um sonho, sabe uma coisa, eu vou ser, o quarto filho preferido, o caminho está aberto, o caminho não está fechado, tenho certeza, que eu posso conquistar, o coração do meu pai, irmãos, eu tenho a alegria, de dizer para vocês, sem nenhum medo de errar, que no final da vida, do meu pai, ele declarou para minha mãe, o Bené, é o filho, que eu tenho mais orgulho, na família, dá um sorriso comigo, olha, cara, cara, Deus te ama, ele está cuidando de você, agora, a gente tem um dom, terrível, você e eu, temos um dom terrível, o dom de atrapalhar, a gente atrapalha demais, a gente não confia, a gente fica ansioso, a gente fica preocupado, a gente fica inquieto, a gente fica agitado, a gente fica preso, nos números do mercado de trabalho, no mercado financeiro, a gente fica ouvindo notícias demais, e hoje, o que mais se tem no mundo, são notícias, o que mais se tem no mundo, são informações, e 99,9% talvez, dessas informações, talvez sejam fake news, e você fica preso ali, a Bíblia diz, que o justo, ele não teme, as más notícias, ele vai ter sim, a gente convive sim, não tem como evitar, não tem como você e eu, evitarmos as más notícias, mas tem como nós evitarmos, que as más notícias, cause algum tipo de dano, e prejuízo, a nossa fé, meu irmão, porque você fica dando ouvidos, a vozes, que não são a voz, do seu bom pastor, a voz do bom pastor, nunca vai te colocar para baixo, a voz do teu bom pastor, nunca vai te dizer assim, você é um burro mesmo, você é um teimoso, você é um obstinado, eu desisto de você, nunca você vai ouvir isso, da voz do bom pastor, ele vai dizer o seguinte, olha, mais uma vez não deu certo, mas da próxima vai dar, levanta, olha, vamos lá, vamos lá, anima, levanta, você está aprendendo, você está crescendo, Thomas Edison, ele tentou 999 maneiras de se inventar a luz, a electricidade, na milésima ele conseguiu, na milésima ele conseguiu, diga para a pessoa que você é ao seu lado, na milésima você consegue, ah, consegue, ah, consegue, em nome de Jesus, em 2022 você consegue, pastor, eu já estou com 62, pastor, eu já estou com quase 70, não tem mais jeito, para Caleb teve, com 85 anos, para Josué teve, para Abraão então irmãos, 99, o velhinho deu no couro, é, está achando o quê? Você vai desprezar um são do Espírito? você vai desprezar o mover do Espírito, os movimentos do Espírito Santo, igreja, nova igreja, Barra da Tijuca, se exponha, aos movimentos do Espírito Santo, em 2022, se exponha, Espírito Santo, eu me exponho, o teu poder, vem nos avivar, esperamos, pelo teu mover, vem a impactar, nossos corações, trazendo o seu reino a nós, Espírito, vamos lá, Vitor, Espírito, vem tomar o teu lugar, tu és bem-vindo aqui, Espírito, Espírito, vem tomar o teu lugar, tu és bem-vindo entre nós, Há uma atmosfera, que envolve esse lugar, Deus está se movendo aqui, Há uma influência, do coração do Pai, fluindo em graça e pavo, eu acho que eu peguei em Mi sustenido, bemol, B quadro, porque ele não está conseguindo ali, tem alguma coisa, eu peguei em uma pentatônica, gente, Deus é bom demais, Deus é muito bom, qual a base da nossa confiança, para a gente caminhar para o final, pode tocar suavemente, por favor, viu, Vitor, qual a base da nossa confiança, a bondade, e a fidelidade, de Deus, seu caráter, sua palavra, quem ele é, em sua essência, essa é a base da nossa confiança, deixa eu fazer uma pergunta, que eu queria ter feito no início aqui, você tem conseguido ter relacionamentos, com pessoas de confiança, não é bom, gente, não é bom você ser amigo, você estar próximo, ter relacionamento com pessoas, que você pode confiar, pessoas que conhecem os seus defeitos, pessoas que conhecem as suas limitações, as suas dificuldades, mas que não te despreza por conta disso, que não se valem disso, para se promoverem para outros, contando coisas erradas a seu respeito, te expondo, são pessoas que guardam você, que cobrem você, em amor, elas podem não concordar, com todos os seus movimentos, elas podem não concordar, com as suas atitudes, e elas esperam o tempo certo, e a maneira certa, para poder te confrontar em amor, é lindo isso, e Deus faz isso, Ele nos confronta em amor, Jesus sempre confrontava as pessoas, em amor, talvez até antes elogiando, você vai ver a carta de Jesus, as sete igrejas em Apocalipse, Ele sempre começa elogiando as igrejas, é o efeito sanduíche, elogia, confronta, e termina elogiando, a psicologia chama isso, de efeito sanduíche, que legal, olha só, uma maneira legal, agora você sabe, que confiança, não é uma coisa que se impõe, você tem que confiar em mim, opa, 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 confiança, se conquista, no seu dia a dia, quando eu morei nos Estados Unidos, eu fiquei um ano e meio, para eles confiarem em mim, foi um ano e meio, sem crédito nenhum, pagando as minhas contas, mês a mês, mostrando a eles, que eu era confiável, porque a palavra fiel, significa confiável, quando eu digo Deus é fiel, eu estou dizendo Deus é confiável, quando eu digo o Jorge é fiel, eu estou dizendo o Jorge é confiável, quando eu digo a Neiva é fiel, a Neiva é confiável, quando eu digo Suédina é fiel, a Suédina é confiável, depois de um ano e meio, em que eles perceberam, a minha responsabilidade, em assumir e cumprir os meus compromissos, meu irmão, eles me elevaram, a um patamar de credibilidade, alguém está me entendendo aí gente, eu fui elevado, a um patamar de credibilidade, depois de muito tempo, exercendo responsabilidade, com integridade, eu fui elevado, a um patamar de credibilidade, enquanto você não alcança, esse patamar, as portas estão fechadas, não tem cartão de crédito, não tem liberação de recursos, para você comprar um carro novo, não tem empréstimo, não tem financiamento, mas depois que você alcança, esse patamar de credibilidade, você tem até que tomar cuidado, porque as portas elas não se abrem, elas se escancaram, de repente você que não tinha oferta de nada, você vê na sua casa, uma oferta de 100 mil dólares, empréstimos a um juros pequenininho, ah meu amor, eu vou pegar, aí a Suédia, sim meu amor, não vamos pegar, sabe a mulher, porque você fica tão entusiasmado, você fica tão excited, com tanta oferta, gente, eu fiquei rico, da noite para o dia, não é verdade, a confiança a gente conquista, no relacionamento, mostrando fidelidade, mostrando bondade, mostrando generosidade, mostrando paciência, respeito, humildade, perdão, não existe relacionamentos confiáveis, que não tenham sido provados, pela prova do perdão, a prova do perdão, cara, a Suédia já está chegando, perto do 490, o que é isso pastor, 490, é porque Jesus disse, 70 vezes 7, não, está longe ainda, não é bom, está longe ainda, foram só 70, cara, esse coração generoso, em perdoar, esse coração generoso, em caminhar, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta milha, esse coração generoso, em não desistir, o diabo quer que eu desista de você, mas eu não vou desistir, porque, essa não é a essência de Deus, eu vou continuar acreditando, inclusive, talvez, você esteja desistindo, de você, cara, você esteja desistindo, da sua vida, você já está desanimado, com a sua própria vida, com os resultados, que você tem colhido, porque você insistentemente, tem plantado a mesma coisa, esperando colher coisas diferentes, mude, o que você planta, e a maneira como você planta, e você vai começar a colher coisas diferentes, cara, Deus tem algo, muito especial para nós, em 2022, eu creio nisso, deixa eu terminar aqui, as que os músicos podem subir, as únicas, que são dignas, de receber, olha, tudo bem, números, números, números 23, 19, vamos terminar com essa passagem, números 23, 19, falando sobre a essência de Deus, o caráter de Deus, o aspecto, da confiabilidade, da credibilidade, que nos inspira, ele tem todo o crédito comigo, meu irmão, deixa eu te perguntar, Deus tem algum crédito com você, nessa manhã, Deus tem algum crédito com você, que me ouve aí, que me acompanha, que me assiste pela internet, Deus tem algum crédito, como é que está o crédito de Deus, com relação a sua vida, ele tem algum crédito, o que ele fala, está valendo, Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa, acaso ele fala, e deixa de agir, ele é omisso, acaso promete, e deixa de cumprir, já achamos o tom aí, já achamos, vamos ficar em pé gente, vamos ficar em pé, há uma atmosfera, nesse lugar, cara, deixa eu ousar, falar uma coisa, pode ser, a gente tem que ter ousadia, você não vai sair daqui hoje, sem o teu milagre, porque o Deus que, ele não só é o Deus de milagres, mas ele é o Deus que ama fazer milagres, ele é apaixonado em fazer milagres, ele tem um prazer enorme, em fazer milagres, que vão tirar você, talvez dessa condição, de opróbrio, de vergonha, de fraqueza, de derrota, de ignomínia, e te trazer para um patrocinador, de gratidão, de alegria, de louvor, de adoração, de uma confiança inabalável nele, sabendo que ele tem o melhor, se quiser, diz e me ouvir, diz, no ano 2022, se quiser, diz e me ouvir, diz, no ano 2022, se quiser, diz e me ouvir, diz, no ano 2022, se quiser, diz e me ouvir, diz, comereis o melhor, dessa terra, o melhor pertence a você, não abra mão do melhor, Deus me deu um chamado, em 1984, Bené, o que você quer que eu faça? Qual é a fonte que você quer, que eu inaugure na sua vida? E eu percebi, eu intuí, pelo Espírito Santo, pastora Neiva, que era, compor canções, em 1984, eu entendi, que o Espírito Santo, estava me dando, a oportunidade, e o privilégio, de compor canções, e ele perguntou para mim, que tipo de música, você quer compor? eu não entendi muito bem, na hora, eu disse assim, senhor, de preferência, a música é cristã, não meu filho, estou sabendo, sei do seu compromisso, sei da sua entrega, da sua consagração, mas mesmo, no ambiente, cristão, você pode ter, dois tipos de músicas, aquela música, que é fruto da alma, emocionada, que usa, a sensibilidade musical, aliada a uma letra bíblica, e compõe uma canção, agora, existe um outro tipo de música, que é melhor, é uma música, extraída do meu coração, cara, eu não teria sido, tão rápido, em responder, se eu soubesse, da dificuldade, que ia vir, mas eu fui rápido, senhor, eu quero essa segunda música, eu quero músicas, que vão marcar, a história, da minha geração, uau, eu quero o teu melhor, já que você, está me dando, essa oportunidade, e eu estou entendendo, o senhor, que você, não está, escolhendo o melhor, pelo contrário, eu entendi, discerni, 1 Coríntios 1, 27, Deus chama, as coisas loucas, desse mundo, eu nunca fui, um músico, de excelência, eu nunca fui, um cantor, de excelência, eu nunca fui, o melhor, musicalmente falando, mas, alguma coisa, agradou o coração, de Deus, eu não sei, acho que, no minuto, de fraqueza dele, ele resolveu, me escolher, um minuto, de fraqueza, de Deus, foi o suficiente, para ele dizer sim, e aí, quer, quero, cara, foi um ano, de tribulação, um ano, de prova, de dificuldade, para que canções, que são cantadas, no mundo inteiro, para a glória, de Jesus, pudessem fluir, você vai abrir mão, do melhor de Deus, por causa, de tribulação, você vai abrir mão, do melhor de Deus, porque você está, com medo, de ir para a fornalha, de fogo ardente, será que nessa manhã, Deus não está dando a você, a capacidade de dizer, fornalha, do fogo ardente, me espere, eu e Jesus, vamos entrar em você, e nós vamos passear, aí dentro de você, você vai passear, na fornalha de fogo, em 2022, alguém receba aí gente, pelo amor de Deus, alguém receba, diga eu recebo, nós vamos passear, o fogo, não terá poder, sobre nós, sempre tem uma opção, mais amena, sempre tem uma opção, não tão excelente, e Deus não vai te forçar, se você quiser viver, uma vida mediana, e medíocre, Deus vai continuar, te amando, desesperadamente, todos os dias, mas hoje, fique sabendo, que você pode fazer, uma opção, pelo melhor, o Espírito Santo, me unge, para dizer a você, como voz profética, nessa manhã, você pode escolher, o melhor, para o teu casamento, para a tua vida emocional, para a tua vida sentimental, para a tua vida física, para o teu ministério, para a tua profissão, para a tua vida financeira, para a tua carreira, para a tua vida acadêmica, para os teus, vários níveis, de relacionamento, você pode escolher, o melhor, você pode escolher, o melhor, você é livre, para escolher, o melhor, e a boa notícia, é que ele vai capacitar você, não fique pensando no preço, pastor, se tiver que ir para a fornalha, do fogo ardente, não conte comigo, cara, sabe o que aconteceu, com aquele fogo, eles não sentiram o fogo, nem cheiro de fumaça, 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 Valentina, nem cheiro de fumaça, nem cheiro de fumaça, Andréia, nem cheiro de fumaça, Rodrigo, Rodriguinho, nem cheiro de fumaça, se sentiu entraram e saíram intactos inabalados levante as suas mãos Espírito vem toma vem toma o teu lugar tu és bem vindo do início Espírito enche-se lugar como as águas profetiza levanta tua voz manifesta Senhor nesta manhã tua salvação traz a dimensão agora traz a dimensão agora do céu profetiza com o teu aviva 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 esperamos pelo teu correr vem nos impactar vem a impactar cada coração cada coração cada coração trazendo o teu reino levanta tua voz igreja Espírito 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 vem toma vem toma o teu lugar tu és bem vindo tu és bem vindo tu és bem vindo aqui Espírito Espírito Jandara da Raya Sire Jandara da Raya da Shoya Espírito vem toma o teu lugar oh vem toma o teu lugar tu és bem vindo há uma timosfera vamos lá Vitor há uma timosfera que envolve esse lugar Deus está se envolvendo recebe Jandara da Raya da Sheya Riba na Baxir Jandara da Raya da Sheya alma e influência do coração do Pai do coração do Pai fluindo mais uma vez alma e atmosfera vocês alma e atmosfera ele está se envolvendo sim ele está se envolvendo sim oh há uma influência direta do coração do Pai coração do Pai fluindo em casa oh há uma influência há uma atmosfera há uma atmosfera há uma atmosfera que envolve esse lugar Deus está se envolvendo ele se move ele se move ele se move há uma influência profética 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 vem mas uma vez há uma atmosfera levante a sua voz declare há uma atmosfera que envolve esse lugar Deus está se envolvendo ele se move ele se move Com o coração do Pai, com o coração do Pai Com o coração do Pai Espírito, Espírito Glória a Deus, vem tomar Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo Espírito, vem tomar Tu és bem-vindo entre nós A nitidamente uma unção de cura nesse lugar Cura física Cura para males biológicos, orgânicos Que atinjam o seu sistema físico Eu só preciso que você creia e receba Dores de cabeça não me pertencem Problema no sistema de narinas Narinas, ouvido, garganta Toda aquela área ali de otorrino, laringologia Receba cura agora em nome de Jesus Receba cura nos neurônios do teu cérebro Na parte esquerda Na parte esquerda, na parte direita do teu cérebro Saúde plena te pertence em Cristo Eu recebo em nome de Jesus Eu recebo em nome de Jesus Eu recebo em nome de Jesus Eu recebo Cura Eu recebo cura para o meu aparelho digestivo Eu recebo Eu recebo cura, saúde plena me pertence eu recebo todo distúrbio, anomalia e disfunção na área pélvica não me pertence eu recebo cura para que todos os meus aparelhos reprodutores funcione perfeitamente todo o mal que vem nos meus ossos levanta suas mãos agora todo o mal que vem contra os meus ossos para me enfraquecer eu não recebo em nome de Jesus saúde plena pertence aos meus ossos em nome de Jesus seja curado agora agora seja curado de problemas ósseos problemas relacionados a circulação de sangue no seu organismo não te pertence saúde plena te pertence na circulação do sangue no seu organismo eu recebo em nome de Jesus todos os tumores todos os tumores nódulos caroços que possam existir no meu corpo não me pertencem em nome de Jesus saúde plena me pertence eu recebo eu recebo a cura de todo o câncer de todo o tumor de todo o nódulo de todo o caroço nessa manhã do dia 30 de janeiro de 2022 nesse lugar eu recebo a cura saúde plena me pertence no funcionamento do meu organismo todo o problema envolvendo a circulação do seu joelho recebe cura agora problemas nos seus joelhos de todas as espécies seja curado problema nos seus pés inchaço dores anomalias disfunções distúrbios não te pertencem não fazem do pacote conquistado por Jesus na cruz saúde plena é a tua herança em Cristo Jesus ele levou sobre si as nossas enfermidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pesadoras fomos sarados Deus está me mostrando agora alguém que está acompanhando pela internet com muitas dores nas costas recebe agora o toque da mão do Deus Todo-Poderoso seja curado com base naquilo que já foi consumado por Jesus receba cura essas dores cruciantes nas tuas costas não te pertence na tua coluna não te pertence receba cura nessa manhã receba cura nesse momento talvez vai ser de manhã pra você talvez vai ser de tarde de noite de madrugada eu não sei que hora que você vai estar em contato com essa palavra profética com a voz do Espírito Santo a tua dor nas costas acabou hoje em nome de Jesus em nome de Jesus Amém amém Legenda Adriana Zanotto